Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de um poema do Príncipe dos Poetas. Hoje vamos de Ensurdina, Pouvalerri. Calmo, na paz que difunde a sombra nos altos ramos, que o nosso amor se aprofunde neste silêncio em que estamos. Coração, alma e sentidos se confundam com estes ais que exalam enlanguecidos medronheiros e pinhais. Fecha os olhos mansamente e cruza as mãos sobre o seio do teu coração dolente. Afasta qualquer anseio. Deixemo-nos em levar ao embalo desta brisa que a teus pés, tosse a arrolar a relva crestada, frisa. E quando a noite sombria dos carvalhos for baixando, o roxinol, a agonia de nossas almas, irá cantando. Uma vida de amor, né? Juventude, maturidade e o momento em que a noite dos carvalhos chega. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais!